Fala meus amigos campistas e viajantes em geral, tudo legal aí? Nós somos do canal VapoCamping e hoje estamos aqui só eu e a Ju Porque no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês de um passeio que a gente fez acampando em Ubatuba E a gente fez o passeio pra Ilha do Prumirim Esse passeio o Marcelinho não estava com a gente, então por isso que ele não está aqui hoje fazendo esse vídeo conosco Bom, nesse dia a gente foi acampado no Campo Itaguá, não sei se vocês conhecem O Campo Itaguá fica no centro de Ubatuba, próximo da Praia do Itaguá e da Praia do Tenório Dos campings que a gente conhece, creio que seja a melhor estrutura que a gente já utilizou ainda, até agora né? É bem legal, ele é mais antigo, a estrutura dele é mais antiga, mas as divisões dele é bem legal Então eles formam quadras, todas as quadras elas têm os escoamentos Então quando pode chover à vontade, em Ubatuba chove bastante Então não vai ter problema, porque os escoamentos ajudam bastante E tem as ruas pra você chegar e estacionar o carro na frente da sua barraca também E eles têm blocos de banheiros, né? São vários blocos de banheiros São três blocos de banheiros, três baterias de banheiro Que tem, cada bateria tem oito banheiros masculinos Oito banheiros femininos, tanto chuveiros pra banho quanto sanitários São oito chuveiros masculinos e oito femininos, chuveiros quentes em cada bateria Então no total eles têm 48 banheiros, entre masculino e feminino Espalhados em três blocos pela área deles Isso, e do lado de fora tem pias pra lavar a louça São excelentes, são várias também Então você não precisa ficar esperando E às vezes quando tá em bastante gente A gente pode juntar duas, três pessoas lavando louça ao mesmo tempo Vai super rapidinho, a gente vai tudo junto E do outro lado tem as duchas, né? Pra quem quiser tomar uma ducha, voltando da praia E pra lavar roupa também Então cada bloco tem tudo isso E ele tem também um salão de jogos, né? Tem um salão de jogos, a parte de churrasqueiras Com uma boa estrutura pra churrasqueira pra quem quiser utilizar E também lá dentro tem um restaurante Então quem quiser, quem não for preparar sua própria comida no acampamento Então tem um restaurante deles lá Que você pode fazer a refeição lá Eles vendem gelo, carvão Então a gente não passa a perda E um detalhe importante também é a localização deles Como fica no centro ali, então você consegue a pé Fica próximo de padaria, farmácia, mercado, açougue Então é um lugar que se você... Gasguei É um lugar que se você quiser chegar e não andar de carro em Ubatuba Você pode passar o dia na Praia do Tenório Que é uma praia muito legal E se você quiser sair à noite Você pode ir no centro ali, você vai a pé Então é tudo muito perto Então você vai a pé pra Praia do Tenório Que fica no fundo do camping E no centro ali nos bares do Itaguá Você consegue ir a pé também Então é... A localização deles ajuda bastante também É bem legal E aí então como nós estávamos bem próximos ali do Itaguá Então a gente optou por fazer o passeio saindo lá do Itaguá mesmo Da orla saem os barcos, né? As escunas Então a gente optou por pegar ali que estava bem próximo A gente não precisava se locomover pra outra praia Então a gente ia a pé mesmo do camping A gente foi pra orla e fez o passeio Nós fizemos o passeio com a escuna marina Que foi um atendimento muito bom Tanto da esposa do capitão... Se não me engano o nome dele era Sérgio, o capitão Sérgio Não tenho certeza, tá pessoal? Então pode ser que não seja isso Que eu não me lembro muito bem Mas eu creio que seja o capitão Sérgio E a esposa dele fez um atendimento pra gente na orla Sensacional E a atenção também que a gente recebeu dentro da embarcação Foi muito boa Então eles estão de parabéns A gente recomenda que faça o passeio com eles O preço hoje em dia desse passeio Depende da época do ano Que você vai fazer esse passeio Mas você vai pagar entre 50 e 70 reais Às vezes pode ser até uns 100 reais Dependendo da época de alta temporada e tal Também é possível pegar esse passeio Pra quem não estiver lá no centro Partindo da praia do Prumirim Que fica bem próximo da ilha Então você pode pegar barco com os pescadores Da ilha do Prumirim E aí vai ficar bem barato Você vai pagar por volta, sei lá, de uns 20, 30 reais Até menos Até menos E o trajeto é bem mais rápido Porque tá muito próximo, né? A ilha do Prumirim fica bem próximo na praia Na praia você já consegue ver a ilha E aí logo que você entrar na praia Você tem pra direita a entrada da praia E pra esquerda você tem um cantinho de areia Que dali saem os barcos dos pescadores Então, como é a época de alta temporada Deve ter muito mais, né? Mas sempre tem pescadores ali na região Então consegue pegar o barco com bastante facilidade E é bem mais incômodo E é bem mais rápido, né? Porque a escuna, apesar de ser um... Ela vai devagarzinho, né? Apesar dela ser um passeio bem legal Que ela vai passando por toda a orla de Ubatuba Que é bem bonito Tem a mata atlântica O passeio é legal Mas pra quem quer aproveitar mais a ilha Por exemplo, já fez um outro passeio, né? Pra uma ilha Que é ir direto pra ilha do Prumirim Aí, bacana Ou quer economizar Vai direto pra praia do Prumirim Nós optamos por sair do Itaguá Porque a gente foi pra lá no carnaval Então é um período Onde o trânsito é mais intenso Ali nesse sentido das praias Então como nós estávamos no centro de Ubatuba Pra chegar na ilha do Prumirim A gente ia pegar um bom trânsito E a gente optou pela facilidade Que na embarcação a gente não teria trânsito E também pelo passeio O trajeto até a ilha é um trajeto muito bonito de fato E lá na ilha, pra quem gosta de fazer mergulho É um ótimo lugar também Lá no dia que a gente foi A água estava bem clara Então tinha uma visibilidade bem bacana Então a gente recomenda bastante Que faça esse passeio Que leve, logicamente, seu snorkel Pra poder fazer um mergulho lá E mesmo pra quem não gosta de mergulhar A praia é muito gostosa Então ela tem diversas árvores Você, como está indo de escuna Não dá pra levar muita coisa, né? É só uma sacola de praia Então colocou uma esteira ali no chão Diversas árvores E você tem uma sombrinha Maneira pra passar o dia ali, né? Vou mostrar pra vocês algumas imagens Do mergulho que eu fiz lá Pra vocês verem que a visibilidade lá É bem legal Então dá pra ver bastante peixes Próximo das pedras No canto direito da ilha Então a visibilidade é muito boa Dependendo da data A gente deu sorte Que era verão Então a água estava clara E o mar não estava muito remexido Então foi bem gostoso De fazer o mergulho ali I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts And Spider-Man's control And Batman with his fist And clearly I don't see myself Up on that list But she said Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this Do do, 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 do Do do, 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 do Do do, do, do Oh I want something just like this Do do, 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 do Do, 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 do random Oh I want something just like this I want something just like this I've been reading books and old The legends and the myths The testaments they told The moon and its eclipse And Superman arose The soup before he lived But I'm not the kind of person that it fits She said where'd you want to go And then there's a barricade If you want to take something to eat Ok, but there's also some barricades That sell cookies, lunches, pastéis So you can also take a meal There on the island The prices are common We didn't see anything else in the island We didn't see anything in the island We didn't see anything in the island We didn't buy anything excessively It was just the price of the city In this period And the time of permanence in the island With this trip that we did O passeio total é por volta de cinco, cinco, cinco horas, cinco horas e meia Que saindo de onde a gente estava, que era no centro, que é um trajeto mais longo O barco ele leva cerca de cinquenta minutos, uma hora para chegar até a ilha E aí a permanência na ilha é por volta de umas três horas que você fica lá, pelo menos nesse passeio que a gente fez Não sei se em outras embarcações também E aí depois dessa permanência, a volta também, a volta demora um pouco mais, é por volta de uma hora e meia Porque na volta o capitão faz uma parada, né, não em alto mar, próximo à praia, mas bem recuado Para o pessoal poder mergulhar, saltar da embarcação, para quem gosta de saltar da embarcação Aí ele faz uma parada de mais meia hora, para você também fazer um mergulho ali, uma parte mais funda E poder dar os seus saltos ali, divertir um pouco E eles são bem atenciosos, né? Muita gente passa mal na embarcação, é comum, né? E aí eles dão uma atenção, eles falam, olha, para quem está passando mal, fala comigo Que a gente tem um esquema aqui para dar um jeito para melhorar Então aí eles pegavam essas pessoas, deitavam ali no meio do barco E aí elas já começavam a recuperar, o enjoo começava a melhorar Então, assim, a gente já fez vários passeios de school, né? Pela primeira vez eu vi alguém tão atencioso Pelo fato das pessoas, né, terem naus, enjoo durante a embarcação, né? Sim O trajeto da volta também, por ser já mais no final da tarde Então o sol já está mais baixo, né? E aí fica um visual muito bonito à volta E como vocês puderam ver pelas fotos O barco também disponibiliza a boia macarrão Que é interessante, o pessoal que se sente inseguro para pular no mar Na profundidade maior Então a embarcação disponibiliza a boia macarrão sem custo nenhum Então é uma cortesia que a embarcação dá, que é uma coisa legal E não esqueça, se vocês estiverem fazendo esse passeio Em alta temporada, nos feriados, feriados prolongados Não esqueçam de reservar, né? Um dia antes, a escuna Eles estão sempre ali na orla Antes dos passeios Às vezes eles ficam até de noite Até um pouquinho de noite, né? Para quem está voltando da praia, passar ali e já reservar Então reservem Porque realmente lotam todas Chegar no dia e já querer fazer o passeio dessa época de alta temporada É muito difícil É, muito difícil Então é melhor fazer a reserva E também, que a gente lembrou Para a gente chegar da praia na embarcação Tanto na ida quanto na volta Eles têm os botes com uma qualidade altíssima Então é muito seguro E aí a gente teve uma tranquilidade muito grande De poder chegar na embarcação E sair com o bot que eles disponibilizam para o pessoal também É isso aí Beleza? Então pessoal, valeu Esse foi o vídeo que a gente disponibilizou para vocês Falando de um passeio A gente vai fazer mais de outros passeios que a gente já fez A gente vai disponibilizar mais vídeos falando disso também E se você curtiu Dá um papo no joinha aí Compartilha com seus amigos E se você não está inscrito no nosso canal Se inscreva Clica no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos Que saem duas vezes por semana E mostra para os seus amigos Quem gosta de passeio Quem gosta de acampamento E aí nos ajuda a divulgar esse canal nosso Para chegar a mais pessoas E a gente conseguir disseminar essa cultura do camping Dos passeios no Brasil Que é um pouco pobre nesse sentido Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau